Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal decolando aqui do chão, quer dizer, sempre decolamos do chão, mas normalmente a gente não mostra para vocês. Manhã desta terça-feira, dia 18 de julho de 2023. Retomando aos trabalhos aqui na obra, nem só de festa vive a obra, o sol entrando ali bonito por trás da estrutura do estádio. E já vou agradecer ao carinho de todos vocês aí, cara, encontrei com muita gente aí no domingo, no jogo, aqui no evento, todos muito atenciosos comigo, a galera me abraçando, pedindo foto, eu sou, mas eu fico quietinho nos cantinhos lá, não sou muito de ficar no meio da turma lá não. E sempre que eu andava no meio da galera lá, a turma acabava se encontrando comigo, então agradecer o carinho de todos vocês aí durante o jogo de domingo. Mas nem só de festa pode viver a obra, né? Tem muita coisa para se fazer, foi a segunda-feira de polêmicas, o galo também não ajuda. Empatou ontem um jogo horroroso contra o Goiás e Goiânia. Não temos mais desculpa para dar. Muitas das vezes, nesses últimos jogos, colocaram a culpa no Mineirão, no gramado. O estádio do Goiás é um que tem um dos melhores gramados do Brasil. Tava realmente um tapete por lá ontem, então não temos mais desculpa. Jogadores, é hora de se cobrar também. Jogadores, o time ontem finalizou uma vez ao gol. Apenas um chute do Hulk lá do meio de campo, sem nenhum perigo. Então, realmente é triste a situação aí. A temporada, acredito, foi jogada no Brejo. Não tem nenhuma esperança em relação à temporada. Se passarmos do Palmeiras, vai ser uma surpresa para mim, né? Na Libertadores, é o que nos resta para esse ano. Já estamos fora da Copa do Brasil, o brasileiro já não tem mais jeito. Se bobear, fica fora até da Libertadores para o ano que vem. Vamos ter o estádio aí e não vamos ter competição para jogar. Então, a renda prevista aí para um ano de inauguração, será aí praticamente perdida. Mas, faz parte do planejamento se apostar no êxito financeiro nas competições. E se ele não vem, acontece o que está acontecendo. Desespero. Para correr atrás do prejuízo aí. Pessoal, vamos retomando aqui a questão das obras. Ontem estive fora, editando material de domingo. Espero que vocês tenham gostado. Não é possível no tempo fazer uma edição perfeita lá. Mas eu guardei o material para ter como histórico, né? De vez em quando vou soltar em uma versão mais bem trabalhada da festa de domingo. E aqui, os trabalhos foram retomados. Não pode se ficar só festejando, não. Na área de embarque e desembarque, tivemos ali a preparação com o piso das escadas, da escadaria aqui das rampas. Pelo que conversar com a gente, provavelmente venham peças de pré-moldados, pré-fabricados para as escadas aqui, né? Ainda não chegando por aqui. Então, vamos aguardar. Essa área já está bastante avançada. Para o jogo de domingo, fizeram um cercamento dessa área por questões de segurança. E também houve uma viralização aí de imagens e opiniões sobre os pontos cegos do estádio. Mas os pontos cegos têm a ver com a falta de educação das pessoas que ficam em pé na frente dos vidros. Ou até das torcidas que colocaram faixas nos mesmos vidros. Existe uma razão de ter um vidro ali. Que é permitir a visão de todo o campo, se você fica em pé. Primeiro, você é mal educado. Segundo, você está atrapalhando a visão de quem pagou pelo assento. Tem o seu lugar lá. Vamos falar, o jogo não se assiste em pé. Ok. Você pode ficar em pé lá na sua cadeira. Aquele é um local de passagem. Então, se dado a mal educado, um grande volume de torcedores ficou escorado ali, atrapalhando a visão de quem precisa dessa visão para ver o jogo. Como, por exemplo, as pessoas com deficiência. Os cadeirantes. Que precisam ter a visão desimpedida lá. Eu sou a favor de jogar o xixi nessas galera que ficar em pé por lá. Ou dar um tá ligado em quem ficar parado naquele lugar lá. Então, vou lançar essa campanha. Aqui, quem ficar parado vai tomar um tá ligado. E colocar ali uns adesivos lá no local. Então, está aí. Mas, se não adiantar, tem que ser realmente na força da segurança. E dar umas borrachadas na galera que ficar parada lá também não vai ser de todo ruim, não. Então, quando você tem educação, algumas pessoas têm que ser tratadas com as medidas cabíveis, né? Então, vamos lá. Porque, realmente, o dia de ser de festa, a viralização dos que só ficam reclamando. A maioria dos que só reclamam não vem para o estádio. A energia da arquibancada é muito diferente da energia da internet. Pensem nisso aí. Aqueles que só reclamam, só veem os casos negativos, a visão negativa das coisas. Geralmente, são aqueles que nunca vieram a campo. São os torcedores da internet. Ou que tem aqueles que não podem realmente pela distância, mas que não vivem um atlético como um clube, né? Vivem ali em razão da repercussão negativa dos seus comentários. Aqui na passarela, vamos ver as coisas boas, ó. Já estão preparando para receber o concreto aqui na entrada da passarela. Então, vamos ver o lado bom das coisas, minha gente, ó. Passarela pronta para receber o concreto. E aí, vai ter mais uma opção de acesso para os torcedores adentrarem aqui a região do estádio, ó. Tivemos problemas aí de engarrafamento, mas que é natural em qualquer evento em Belo Horizonte. Não tivemos nada fora de uma normalidade, não. Mas tem a turma que gosta de reclamar, falou que a cidade parou. Eu não vi cidade nenhuma parada. Para você ter uma ideia, eu saí daqui por volta às 5h15, 6 horas da tarde, eu já estava na cidade de Juatuba. Cerca de 40 quilômetros aqui do estádio, ou até um pouco mais. Em 45 minutos, eu estava na cidade de Juatuba. Tendo passado aqui, saído pelo estacionamento, pegado meu carro e pela via expressa. Depois, peguei a BR-381 sem nenhum problema em relação a isso. Então, vamos ver o que funcionou também. A saída foi extremamente ágil. Então, eu pude pegar o caminho aqui. Então, aqui, o que temos para o momento é preparação para o concreto, que vai chegar provavelmente ainda hoje aí na passarela. E por aqui, eu vou finalizando mais um dos vídeos de hoje. Se gostaram, deixem um like, compartilhem e se inscrevam em nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade de atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo. Um grande abraço e até o próximo voo. E até o próximo voo.